A área da catequese, essas salas todas são da catequese, há também acesso a secretaria da paróquia onde vocês todos recebem ali quem que são, quem que é o patrão aqui na paróquia Os paroquianos são vocês, tem gente que pensa que é o padre, são vocês São os paroquianos, as paroquianas, são vocês, os patrões, aqueles que trabalham, aqueles que colocam em obras a vossa fé para que os irmãos que aqui chegam possam ser evangelizados em todos os sentidos da sua vida Por isso nós esperamos que assim também nós, como Nossa Senhora nos acolheu que nós também nos acolhemos uns aos outros e bem nesta paróquia e tenhamos a graça de uma boa convivência sempre quando nós convivemos bem, não nos falta a graça de Deus quando a nossa convivência não é boa, nós nos afastamos das bênçãos e das graças do Senhor Por isso nós voltamos a nossa vida a Senhora Mãe de Jesus e Nossa Mãe e na alegria da Mãe que está sempre conosco nós rogamos ao Pai que não nos falte a sua assistência e a sua divina bondade por isso irmãos, vocês podem rezar comigo esta oração Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora da Piedade Mãe da Igreja e Nossa Mãe Mãe da Igreja e Nossa Mãe Pela dor que sofresteis Pela dor que sofresteis Quando aos pés da cruz Quando aos pés da cruz Recebestes Recebestes Em vossos braços Em vossos braços O corpo de Jesus O corpo de Jesus Que morreu pelos nossos pecados Que morreu pelos nossos pecados Nós os pedimos Nós os pedimos Que acolhais em vossas mãos Que acolhais em vossas mãos O nosso pedido O nosso pedido Socorre-nos Socorre-nos E intercedei por nós Intercedei por nós Irmãos Abaixa sua cabeça Faça também o seu pedido Quem sabe o seu agradecimento Nossa Senhora da Piedade Rezemos Nossa Senhora da Piedade Mãe das dores Mãe das dores Tenho a certeza Tenho a certeza De alcançar esta graça De alcançar esta graça Pela vossa intercessão Pela vossa intercessão E pelos merecimentos Pelos merecimentos Do preciosíssimo sangue Do vosso Filho Jesus Cristo E Senhor nosso Amém Caríssimos Eu Digo a vocês Que Particularmente Tenho Muito costume De agradecer Os paroquianos Quando estes todos Se dedicam As obras Da paroquia Por que Que Eu não faço Por uma graça Insondável Que recebe Aqueles Que se dedicam Tanto aos trabalhos Aqui na festa A catequésia Pastoral Aos ministérios A vida litúrgica Os ministérios Todos Do altar A coletato Com minhas Ministros Na missão Em qualquer serviço Quando Eu não falo Nada É Deus Que fala Quando eu agradeço Você pode Se sentir Se beneficiado Pelas minhas Palavras Então por isso Que eu costumo Dizer a vocês Que Deus Lhes pague Sempre Que Deus Lhes pague Porque é Ele Que não nos paga Da forma Que nós pensamos Mas que já Recompensou-nos Com a ressurreição Do Seu Filho E a nossa vida eterna Então tudo Que fazemos Ainda é muito pouco Diante de tudo Aquilo que Ele Fez A nós E a Santíssima Mãe Foi testemunha De todos Estes fatos Que guardou No seu coração Assim como Guarda Cada um De nós Por isso Meus caros Que vocês Recebam Todos Aqueles que Nesse lugar Fizeram E farão Amanhã Sábado Domingo Ainda Um lugar De festa Também Continuidade Da mesa Do altar Um lugar De convivência De bem estar Dos irmãos Que vocês Todos Que aqui estão E outros Que vieram Às 15 horas Recebam Os benefícios Das bênçãos Que nós vamos pedir A nossa padroeira Sua intercessão A São José Em favor De cada um De nós Padre Benito Eu Traçaremos Sobre vós O sinal Que nos leva A glória Do céu O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós O Deus De bondade Que pelo Filho Da Virgem Maria Santíssima Mãe A Senhora Da Piedade Que salvar A todos Vos enriqueça Com a sua Benção Amém Seja-vos Dado Sempre Sentir Por toda Parte A proteção Da Santíssima Mãe Por quem Recebestes O Autor Da Vida Amém E nós Que nos reunistes Hoje Para celebrar A solenidade Da Santíssima Mãe Que ela Mesmo Nos dê Pela sua Intercessão A Graça Da Saúde Para que no ano Que vem Nós estejamos Espírito Santo Amém Caríssimos Caríssimos Amanhã Começamos a glorificação Do Santo Nome De Deus Porque estamos fazendo Cinco anos Às dezoito horas Às dezenove e trinta Amanhã sexta Teremos a Santa Missa A Benção do Santíssimo No Sábado A Jesus Cristo Então À Santa Missa Às dezoito horas E no Domingo Também Às dezoito horas Para dizer a Deus Que é Pai Filho e Espírito Santo Quanto felizes Nós estamos Com os cinquenta anos Da paróquia De Nossa Senhora Na Piedade Glorificai O Senhor Com a Vossa Vida Idem em paz E o Senhor Jesus Sempre nos acompanhe Graças a Deus Amanhã E nos outros dias Nós continuaremos Também Com a parte recreativa Da festa De Nossa Senhora Na Piedade Agora Enquanto nós cantamos Maria de Nazaré A ela que já estendeu O seu manto Sobre todos Que aqui estão Trabalhando e vivendo Então Os ministros Vão conduzir A Senhora Lá para o seu nicho Principal Na igreja Que tem lá A sua casa O seu lar E nós vamos cantar juntos Maria de Nazaré Todos nós sabemos Vamos cantar bonito Para que possamos dizer A Nossa Senhora Permaneça conosco Santíssima Mãe Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me batinou Fez mais forte a minha fé E meu filho Mãe de Jesus Mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo E me elegeu Senhora e Mãe do céu A Mãe do céu A Mãe do céu